Nós vamos começar hoje aqui na UNAEP, mas de forma híbrida, o Terceiro Simpósio Internacional de Direito, que na verdade tem esse nome, mas é uma realização, ele começa com o curso de Relações Internacionais da UNAEP em parceria com o curso de Direito. Por quê? Porque são duas áreas afins, são duas áreas que se conversam, em especial na disciplina de Direito Internacional. Também nós temos o apoio desde a primeira edição da Academia Brasileira de Direito Internacional, que é a principal entidade da área no Brasil, e também mais uma vez o apoio da UAB de Ribeirão Preto. Então nós temos palestrantes em dois períodos, período matutino e noturno, teremos a professora Carolina Merida, professor Siddhartha Legale, da Federal do Rio de Janeiro, professor André de Carvalho Ramos, que é uma referência na área, tem vários livros publicados, e também a professora Tatiana Skeff, da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos a fala de pessoas que vão tratar de assuntos que são candentes e são fundamentais, direitos humanos, a questão ambiental, que é fundamental nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Então esse curso, para além da importância do que vai ser discutido, que é o conteúdo, você tem a forma, que é uma grande inovação que a Universidade de Ribeirão Preto tem trazido, que é a ideia de você trabalhar com modelo híbrido. É você continuar com o conhecimento acadêmico, continuar com o acolhimento que a universidade traz, porque os alunos vão estar nas salas de aula, mas nem por isso você vai sonegar conhecimento. Então dentro de sala de aula você vai ter o aluno assistindo, mas fora de sala de aula qualquer pessoa que tem interesse sobre aquele assunto vai poder acionar. E eu acho que essa é a grande missão da universidade nesse país.